Foi lançada nesta quarta-feira uma estratégia nacional para diminuir o número de processos judiciais no Brasil. Entre as ações está o incentivo à mediação de conflitos e a assinatura de acordos com bancos e empresas de telefonia para melhorar o atendimento ao consumidor. Valdeci mora na Ceilândia, cidade do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília. Há 14 anos ele trabalha voluntariamente como mediador de conflitos. Valdeci conta que já conseguiu evitar que disputas fossem para a justiça e demorassem mais tempo para serem resolvidas. Ele conta que sempre teve o desejo de ver a comunidade mais esclarecida sobre o funcionamento da lei e sobre os direitos e deveres. A gente tem a intenção de empoderar a comunidade. Essa comunidade saber dos seus direitos, seus deveres e a partir daí a gente conseguir fazer com que essa comunidade consiga viver em paz. E para estimular o uso da mediação como solução de conflitos e evitar que disputas que poderiam ser resolvidas fora dos tribunais cheguem ao judiciário, o Ministério da Justiça lançou nesta quarta-feira em Brasília a Estratégia Nacional de Não Judicialização, chamada de Enajude. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aponta que o objetivo é beneficiar em primeiro lugar nos cidadãos. Hoje nós estamos buscando outras maneiras de solução rápida e diger, em conjunto com as empresas, em conjunto com os órgãos públicos, na perspectiva exatamente de evitar que um grande número de processos venha a abarrotar ainda mais o poder judiciário, mas permitir também que o cidadão brasileiro possa ser satisfeito sempre que tenha uma lesão a seu direito. Ou seja, a ideia é evitar a judicialização, mas garantir que o direito que foi lesado seja reparado. Também foi lançado hoje o aplicativo Atlas de Acesso à Justiça, que vai possibilitar ao cidadão localizar informações sobre o sistema judiciário. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android. Dentro de 15 dias, estará funcionando também para o sistema iOS.